Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Ler Mais Um. E olha, hoje o dia é de comemoração, porque a gente deu uma pequena pesquisada e descobriu que tem muita gente, cara, é muita gente boa, comemorando aniversário esse ano, fazendo centenário. É tudo sem mais mesmo, mas a galera, eu garanto que é digna de estar aqui pra gente comemorar. Então pra começar, a gente começa com chave de ouro, a gente vai falar da grande escritora brasileira Clarice Lispector, que teve seu centenário ainda no ano passado, em 2020, e tinha até espetáculo marcado aqui em Manaus. Olha só! Meu nome é Fabrício Chianello, eu sou diretor de produção da Experiência e Entretenimento e coordenador de produção do espetáculo Clarice Lispector e eu, o mundo não é chato. Como o próprio título diz, nós falamos de obras de Clarice Lispector, uma grande autora que completou 100 anos, que completaria 100 anos, no ano de 2020, e que, infelizmente, em 1977, se despediu desse plano. O espetáculo, ele traz texto não só de Clarice, como também de Rita Elmore, que também é a atriz e idealizadora de todo esse projeto, e faz uma reflexão sobre as obras de Clarice Lispector. Uma reflexão saudável, uma reflexão otimista, mas ao mesmo tempo uma reflexão onde as pessoas acabam se identificando com as palavras ditas e escritas por Clarice ao longo de todo o seu tempo de obras. A gente agora, no momento de pandemia, por razões do distanciamento e também por questão dos lockdowns, a gente está trabalhando com o espetáculo de forma online, mas nem por isso o espetáculo morreu e também não deixa de estar sendo realizado. A gente tem apresentado ele para algumas cidades e capitais brasileiras, com redes SESC e teatros particulares também, e esperando uma oportunidade para, daqui a pouco, voltar para os palcos com a nossa Rita Elmore, a nossa grande atriz. Eu e o Fernando Duarte dirigimos essa produção, que já circulou por diversas capitais brasileiras, e para nós é um motivo de muito orgulho e muita honra estar assinando a produção de um espetáculo que fala justamente sobre uma escritora conhecida internacionalmente e de valorização gigante no Brasil. Então, para nós é muito bom estar falando de Clarice Lispector, por conta de Clarice falar de todos os temas, absolutamente sem nenhum tipo de podor ou restrição. Fala de sociedade, fala de política, fala de saúde, fala de vida feminina. E isso nos faz muito felizes, porque a partir do momento que esses textos vão ditos, esses textos vão sendo narrados, o público acaba se empolgando, o público acaba se identificando e acaba rindo de si mesmo, acaba rindo da vida. Então, para nós é motivo de muita alegria estar falando de Clarice Lispector. Bom, Clarice teve seu ano ainda em 2020. E em 2021, principalmente para nós aqui da região norte, o ano é do Tiago de Mello. O poeta terá como celebração para seus 95 anos, a partir do dia 31 de março, uma série de homenagens feita pela Prefeitura ao escritor. Porque Tiago representa a esperança. Tiago resolveu, com seu quinto ano de medicina, abdicar dessa brilhante carreira e se inclinar para a área literária. A partir dali, Tiago de Mello resolveu ter como o tripé da sua literatura a esperança, a liberdade e a justiça. Então, nós entendemos que termos um poeta aos 95 anos de idade e com o devido respeito à pandemia que nós estamos vivendo, Tiago de Mello merece, no mínimo, o reconhecimento nacional e, enquanto Manaus culte, nós não poderíamos deixar passar em branco esse momento. Os poetas sempre tiveram importância na vida das sociedades. As grandes civilizações sempre celebraram os seus poetas. Então, hoje, celebrar os 95 anos do poeta Tiago de Mello é celebrar a poesia e é celebrar a vida. A vida desse poeta que dedicou a sua existência a cantar a esperança, a cantar a utopia, a cantar o ser humano. Então, o Tiago foi um homem que, com a sua obra, ele procurou sempre transmitir uma mensagem de paz, uma mensagem de comprometimento, de valorização do ser humano. E, neste momento que estamos vivendo, a poesia do Tiago pode funcionar como um lenitivo, como dizem muitas pessoas que reconhecem o valor da poesia, como um remédio para a alma. Para mim, Tiago, ele foi, ele está e ele será. Por que isso ele foi? Ele foi um homem dedicado à literatura, à poesia, foi um homem ligado à esperança, à vida, à justiça. E hoje, Tiago, deixará para a humanidade o maior legado que um escritor, um poeta, pode ter deixado para todo o planeta, para todo o mundo. Hoje, Tiago representa isso, 95 anos. Um homem que vai se tornar o imortal, verdadeiramente o imortal da nossa literatura amazonense. As pessoas precisam também do remédio espiritual. E a poesia é um grande remédio espiritual. Como o próprio Tiago diz no seu belo poema Madrugada Camponesa. Tanto Tiago quanto Clarice são escritores maravilhosos e muito importantes para a nossa literatura brasileira. Então é incrível que a gente possa sempre homenageá-los e celebrá-los. É meio que o nosso dever, a gente tem que ser meio sincero nisso, né? Mas, ó, não sai daí, porque já já eu vou voltar com muito mais curiosidade de uma galera muito legal que você está afim de saber. E outra pessoa que o Lermais Um jamais poderia deixar de homenagear é o educador Paulo Freire. Isso porque ele também está completando o seu centenário agora e a Prefeitura de Belém está preparando uma série de homenagens incríveis para ele. Confere só. Paulo Freire foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, tendo influenciado um movimento chamado Pedagogia Cítrica e é também um patrono da educação brasileira. E, claro, destacou-se por seu trabalho na área da educação popular, voltada tanto para a escolarização como para a formação da consciência política. Um fato curioso sobre ele é que ele foi o brasileiro mais homenageado da história, com pelo menos 35 títulos de doutor honoris causa de universidades da Europa e da América e recebeu diversos galardões como o prêmio da Unesco de Educação para a Paz em 1986. Um dos seus grandes feitos e principais legados foi quando ensinou 300 adultos a ler e escrever em 45 dias. Paulo Freire desenvolveu um método inovador de alfabetização, adotado primeiramente em Pernambuco. Porque antes da palavra, o que a gente tem para ler à disposição da gente é o mundo. Paulo foi um educador, escritor e filósofo pernambucano, tendo sua formação inicial em Direito. Freire, então, desistiu da advocacia e atuou diretamente no início de sua carreira como professor de língua portuguesa. Ele também trabalhou como serviço social na indústria, no SESI, como diretor do setor de Educação e Cultura, além de ter lecionado Filosofia da Educação na então Universidade de Recife. Olá, me chamo Thaisa Barbosa, sou pedagoga, mestre em Educação, trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Belém, na coordenação da educação de jovens, adultos e idosos. Bom, nesse ano de 2021, nós comemoramos o centenário de Paulo Freire. E para celebrar essa data tão importante, a secretária de Educação, professora Márcia Bittencourt, em parceria com o prefeito de Belém e de Milson Rodrigues, assinaram no dia 1º de fevereiro uma portaria em conjunto que institui um grupo de trabalho que vai planejar, organizar e realizar um grande movimento de alfabetização em Belém para superar o analfabetismo. Esse trabalho será baseado na concepção freiriana de educação, porque Paulo Freire foi um grande educador popular que revolucionou o método de alfabetização na década de 60. baseado na concepção dialógica de educação, libertadora, na concepção crítica e política. Então, nesses tempos tão cruéis, de negação da ciência, nós precisamos pautar uma educação voltada para essa formação política. E é nesse sentido que nós queremos fazer esse grande movimento de alfabetização em Belém. Um abraço em vocês. Viva Paulo Freire! Da educação para a moda. Outro centenário que não podíamos deixar de falar é de Zuzu Angel, personagem notória do Brasil da época da ditadura militar que ficou conhecida nacional e internacionalmente, não apenas por seu trabalho inovador como estilista de moda, mas também pela procura pelo seu filho, assassinado pelo governo e transformado em desaparecido político. Depois de sua morte, Zuzu foi homenageada em livros, música e filme. Chico Buarque compôs a música Angélica em homenagem à estilista. Canta sempre esse estribilho Só queria embalar meu filho E mora na escuridão do mar E o escritor José Louzeiro escreveu o romance em carne viva, com personagens e situações que lembram o drama de Zuzu. No carnaval, até no sambódromo da Marquês de Sapucaí, pela escola de samba em cima da hora, ela foi celebrada com o enredo Quem é você? Zuzu Angel, um anjo feito mulher. Em 2006, o cineasta Sérgio Rezende dirigiu o longa Zuzu Angel, filme que retrata a vida da estilista, protagonizada por Patrícia Pilar. Eu sustentei a minha família costurando pra fora. Aos poucos eu firmei um certo nome. E tanto Paulo Freire, quanto Zuzu Angel tem sua história ligada diretamente à época de repressão da ditadura militar aqui no Brasil. Então eu garanto a você aí de casa que vale a pesquisa, vale a estudada, porque a história dele está ligada à nossa história enquanto Brasil. E já que a gente já está falando aqui de centenário, de celebrar 100 anos, por que não celebrar também 100 anos de obras maravilhosas que marcaram a nossa história? Existem fatos que marcaram a história e que devem ser celebrados até hoje. Como, por exemplo, o cientista Albert Einstein ganhando o Prêmio Nobel pelas suas pesquisas na área da física e da teoria. Se não fossem por tais estudos, o mundo hoje seria bem diferente do que a gente conhece. Ou o próprio Charlie Chaplin, estreando seu primeiro longa-metragem, Mudo, com a sensível comédia O Garoto. Mas a gente vai focar mesmo um pouco em Monteiro Lobato agora, porque o menino Saci completa 100 anos de publicação. O Saci também é conhecido como Saci Pererê, que significa ir aos saltos. E é um negro jovem de uma perna só, portador de uma carapuça sobre a cabeça que lhe concede poderes mágicos. Brincalhão se diverte com os animais e pessoas, fazendo pequenas travessuras que criam dificuldades domésticas ou até assustando viajantes noturnos. Monteiro Lobato começou sua pesquisa entre os leitores do jornal, pedindo para que eles os contassem o que sabiam do Saci, a lenda do folclore. E disso nasceu a sua obra. Não é à toa que fez várias aparições na televisão, livros, quadrinhos e cinemas brasileiros. Uma entidade do folclore brasileiro que graças a Monteiro Lobato parece ser um ótimo amigo para as crianças brincarem. E já que a gente já está falando de Monteiro Lobato, por que não falar de Tazan, o terrível? Que é que essa obra, escrita pelo norte-americano Edgar Reince, completa 100 anos esse ano e foi traduzida inicialmente no Brasil por Monteiro Lobato. O romance é o oitavo de uma série de 24 obras sobre o personagem Tazan. E nesta sequência, o rei das selvas invade as profundezas da África à procura de Jane, que fora raptada por oficiais alemães. O personagem já apareceu em mais de 25 livros e em diversos contos avulsos. E o Tazan é um personagem que é filho de aristocratas ingleses, que desembarcam em uma selva africana após um motim. Com a morte de seus pais, Tazan é criado por macacos. E seu verdadeiro nome é John. Tazan é o nome dado a ele pelos macacos e significa pele branca. É uma adaptação moderna da tradição mitológica literária de heróis criados por animais. E por ter sobrevivido na selva desde sua infância, Tazan mostra habilidades físicas superiores a de atletas do mundo civilizado, além de poder se comunicar com os animais. No Brasil, 18 livros de Tazan foram publicados pela Companhia Editora Nacional. E as traduções foram feitas não só por Monteiro Lobato, mas até Manuel Bandeira já fez parte da história do Menino Branco. Não, eu pensei assim. John, considerou a possibilidade de termos um leopardo como amigo? Um leopardo? Como o nosso amigo? Por que não uma cobra? Ou então um crocodilo? Crocodilos? Que engraçado. Jane, os leopardos não são nossos amigos. Mas olha só pra isso! Um filhote de leopardo! Mas que coincidência! Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia até aqui. É sempre uma honra poder compartilhar momentos tão maravilhosos com vocês. Um grande beijo e até a próxima! A cidade de Manaus, a população de Manaus, os brasileiros, o mundo, haverá de renascer das cinzas, como fala nesse poema Thiago de Mello. Madrugada, camponesa, vai de escuro ainda no chão, mas é preciso plantar. A noite já foi mais noite, amanhã já vai chegar. Não vale mais a canção feita de medo e arremedo para enganar a solidão. Agora vale a verdade, cantada simples e sempre. Agora vale a alegria que se constrói dia a dia feita de canto e de pão. Breve há de ser, cinto no ar. Tempo de trigo maduro, vai ser tempo de ceifar. Já se levantam prodígios, chuva azul no milharal, estala em flor o feijão, um leite novo minando no meu longe seringaldo. Já é quase tempo de amor, colho um sol que arde no chão, lavro a luz dentro da cana, minha alma no seu pendão. Madrugada camponesa, faz escuro já nem tanto, vale a pena trabalhar. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto